Olá, sou o professor Marco Pereira do site EstudoFQ.pt. Vamos resolver exercícios de composição quantitativa desta ficha química 2.2 nº 4. Exercício 2, o rótulo de um frasco que contém uma solução de hidróxido de sódio contém as seguintes informações. Tem aqui a densidade, a massa volúmica desta solução e tem também a porcentagem massa-massa. Eu quero saber qual é a fração molar de NaOH, hidróxido de sódio. Vamos tentar tirar dados que nós temos aqui. Principalmente na porcentagem massa-massa, que vai nos ajudar. Porcentagem massa-massa igual a 20%. Isto significa que em 20 gramas de NaOH eu tenho 100 gramas de solução. Ou seja, eu tenho uma mistura de água e de NaOH, então aqui são 20 gramas de NaOH e 80 gramas de água. Porquê que isto é importante? Eu vou ter aqui a fração molar, que eu quero saber, é o n de NaOH e será o n da solução. E não posso dizer, posso pôr assim, n da solução, mas não posso converter estas gramas em quantidade de química se eu não souber o que é que está lá. Aqui será o n de NaOH, o n de NaOH mais quantidade química de água. Então, a única coisa que eu vou precisar de saber aqui é as massas molares e passar cada uma destas massas para mol e já consigo fazer. Então, tenho aqui a NaOH, o n de NaOH é 22,99 mais 16,00 mais 1,01 e é 40,00 gramas por mol. Posso passar já, massa molar é massa sobre N, quero saber o n, é massa sobre a massa molar. Tenho 20 gramas em 40 e isto corresponde a 0,5 mol. Vamos ver a massa molar da água, nos cálculos dá 18,02 gramas por mol e para saber o n, como isso só tem 80 gramas, a massa molar 18,02, vou ter aqui 4,44 mol de água. Então, vamos continuar aqui na fração molar, o n de 0,5 e será 0,5 mais 4,44. Então, a fração molar dá 0,10, vou apresentar com dois algoritmos significativos. Temos aqui 2,1. 2,2, calculo a concentração molar da solução. Quero saber, é o n, a concentração do soluto é dividido pelo volume da solução. Neste primeiro dado inicial, eu tenho 20 gramas de NaOH, Consegui passar para N, já sei que é 0,05 mol de NaOH, e o volume da solução, tem de usar gramas da solução. E como eu tenho a massa volúmica, massa sobre V, isto é tudo da solução, solução, então, o volume será massa sobre Rho, se eu tenho 100 gramas, aquilo não diz qual é o volume, tenho de considerar que são em 100 gramas, em 100 gramas tenho 0,5 mol, em 100 gramas também vou ver qual é o volume que eu tenho, é 1,20 gramas por centímetro cúbico, então o resultado final, o volume vem em centímetros cúbicos, isso é importante, porque precisamos de ter em decímetros cúbicos, a dividir por 1,20, e dá 83,3 decímetros cúbicos, pois, como estava a dizer, centímetros cúbicos, e 83,3 posso já converter para decímetros cúbicos, ponho aqui vezes 10 elevado a menos 3, e a concentração se dá 6,0 mol por decímetros cúbicos, bem, espero que tenham percebido, se ficou alguma dúvida deixem nos comentários, entretanto ficam com mais alguns vídeos para irem estudando mais um pouco, e se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se agora, e já sabem, até o próximo vídeo, estamos juntos!